A presidência nos temos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência informa o recebimento dos seguintes ofícios, publicados em 12 de junho de 2018, da senhora Daniela Diniz Faria, chefe de gabinete da Secretaria de Meio Ambiente, prestando informações relativas ao requerimento em comissão 10.279 de 2017. Em 17 de junho de 2018, do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Casa Civil, prestando informações relativas ao requerimento 7.162 de 2017. Em 22 de junho de 2018, do senhor Carlos Capistrano, subretendente de investigação e polícia judiciária da Polícia Civil, prestando informações relativas ao requerimento 8.843 de 2017. Em 23 de junho de 2018, do senhor Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça, prestando informações relativas ao requerimento 8.924 de 2017. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação da proposição da comissão sobre a mesa. Requerimento da deputada Marília Campos, a deputada que é subscrever, que é vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Direitos Humanos, ao ambulatório de atendimento aos transexuais do Hospital Eduardo Menezes, da Rede FEMIG, no município de Belo Horizonte, para conhecer o trabalho desenvolvido. A presidência coloca o requerimento em votação. As deputadas e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Rogério Correia e do deputado André Quintão. Os deputados que subscrever, que é vossa excelência nos termos do regimento interno, seja realizada a visita da Comissão de Direitos Humanos, a penitenciária Agostinho Oliveira Júnior, no município de Unaí, para verificar as condições carcerárias, bem como para veriguar as possui violações de direitos humanos praticadas naquela unidade prisional e as condições para visita dos familiares. Coloco o requerimento em votação. A deputada e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Durval Ângelo. O deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a visita dessa Comissão APAC, no município de Itaúna, com a presença de integrantes de outras APACs, a fim de promover uma troca de experiência sobre o cotidiano e desafios das associações. Requer ainda seja convidado para participar da referida visita o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Coloco o requerimento em votação. A deputada e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a direção dos trabalhos. A deputada Marília Campo, para a votação de proposições de minha autoria. A palavra do deputado Cristiano para a leitura de requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado que subscreve, requer nos termos do regimento interno, que seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater as questões relativas à dignidade dos pescadores profissionais de Minas Gerais, frente às mazelas do governo federal, referente à regularização e documentação dos mesmos, além de debater a situação da proibição da pesca em algumas bacias do Estado, o que vem causando dificuldades da subsistência para estes pescadores. O outro requerimento, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para debater os índices de violência contra a mulher, como parte da agenda de luta que compõe o Dia Internacional da Mulher, celebrado no mês de março. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão para debater a situação que se encontra os produtores de leite dos Estados de Minas Gerais, quanto à dignidade de pessoa humana. Mais um requerimento de nossa autoria, o deputado que subscreve, requer, vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, CEMAD e o Núcleo de Combate de Crimes Ambientais no CRIM, em Belo Horizonte, pediu de providência para informar. Os procedimentos estão sendo admitidos em relação ao rompimento do mineiro adulto em Santo Antônio do Grama, na região da Zona da Mata, que provocou a suspensão do fornecimento de água aos moradores da cidade. Outro requerimento, o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado, em Brasília, e à Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados Federais, pediu de providência para que as comissões possam acompanhar e tomar as devidas providências quanto ao rompimento do mineiro adulto em Santo Antônio do Grama, na região da Zona da Mata, que despejou o minério no manancial que abastece o município, e também o leito do Ribeirão Santo Antônio, ocasionando a suspensão do fornecimento de água. São esses os requerimentos. Em discussão dos requerimentos, em votação, os deputados e deputados que concordam e permanecem como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao presidente da comissão, deputado Cristiano. Ainda na terceira fase, sobre a mesa, relatório de visita realizada por essa comissão em 4 de 10 de 2017. Solicito à deputada Marília Campos que proceda à leitura do relatório. Atendendo ao requerimento da comissão 9935 barra 2017, autoria de deputada Marília Campos, a comissão de direitos humanos visitou em 4 de 10 de 2017 a ocupação Carolina Maria de Jesus, localizada em Belo Horizonte, para conhecer a situação do local e dos seus moradores. Participou da visita a deputada Marília Campos, acompanhada de Regina Helena Silva, professora da UFMG, Poliana de Souza, coordenadora do movimento de lutas do bairro, viz de favelas da MLB. Por acosição da visita à comissão de direitos humanos, conheceu a situação da ocupação urbana Carolina Maria de Jesus, localizada em Belo Horizonte, bem como seus moradores. O imóvel que estava ocupado há 28 dias pertence a um fundo de pensão de trabalhadores da extinta telebrada, denominada Fundação Sistel, de Seguridade Social, e estava desocupado desde o final de 2011. O imóvel é comercial e tem um total de 15 andares, sendo que apenas 7 estão ocupados. Atualmente, existem cerca de 200 famílias, totalizando uma população de aproximadamente 500 pessoas. O prédio possui rede elétrica em funcionamento e as instalações de água e esgoto funcionam parcialmente. No local, há uma cozinha comunitária que serve quatro refeições diárias para os ocupantes. Os alimentos provêm de doações de uma pequena horta comunitária e também são trazidos pelos ocupantes que trabalham fora da ocupação durante o dia. Segundo os moradores, o local atualmente está localizado. A horta comunitária estava suja e muito mato. Leonardo Pérez, coordenador nacional do MLB, afirmou que a propriedade ocupada não estava exercendo sua função social. Segundo ele, os ocupantes são, em sua maioria, oriundos da região do Barreiro, Norte, Centro, Belo Horizonte. A maioria estava morando na rua. Leonardo Pérez ainda pontuou que está havendo diálogo com os governos de Estado e o município de Belo Horizonte, que inclusive apresentaram a proposta de pagamento de bolsa da moradia para os ocupantes do imóvel. Contudo, segundo ele, a proposta dos poderes executivos estadual e municipal não atende os ocupantes que desejam adaptar o imóvel ocupado, que é comercial, para a moradia das famílias e transformá-lo em área de moradia popular no centro da capital. No decorrer da visita, a Comissão de Direitos Humanos conheceu um dos andares em que os ocupantes estão alojados. O andar estava limpo e bem cuidado. Pôde-se perceber que os moradores ergueram divisões improvisadas, demarcando os espaços de cada família. Poliana de Souza Pereira Inácio, coordenadora do MLB, citou algumas regras de convivência dotadas na ocupação. Não é permitida a entrada de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, não são permitidos casos de violência contra a mulher, o que pode gerar a expulsão do agresseiro a partir das 22 horas. Deve-se fazer silêncio para que os ocupantes possam descansar às 22h30 e horário limite para a entrada da ocupação. A seguir, a comissão assistiu a uma apresentação musical de Michael Guidam, um menino que mora na ocupação, que deve ser Michel Guidam, um menino que mora na ocupação, que tocou o violoncelo, momento que gerou muita emoção nos presentes. A comissão conheceu ainda uma pequena creche existente na ocupação, que atende cinco bebês, sendo com menos de 20 dias de vida, e o espaço recreativo que acolhe cerca de 15 crianças de até 12 anos. Nesse espaço, também serão iniciadas aulas de alfabetização de jovens e adultos, que serão promovidas por voluntários. A deputada Marília Campos, após conhecer as instalações da ocupação, propôs que fossem realizadas uma roda de debate com as mulheres, para que elas pudessem falar como é ser uma mulher de ocupação. Cerca de dez mulheres fizeram uso da palavra e contaram histórias emocionantes acerca das dificuldades que enfrentam, tendo que superar problemas como desemprego, violência doméstica e falta de apoio dos pais e de seus filhos, muitas delas relatando que criaram seus filhos praticamente sozinhas. Ao final da visita, a deputada Marília Campos reforçou o apoio e a disponibilidade da Comissão de Direitos Humanos ao movimento, que, segundo a parlamentar, é legítimo e ratificou seu comprometimento com essa pauta, assumindo a responsabilidade de continuar atuando nessa linha, no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cadê o papel do roteiro? Indago os membros dessa comissão, se estão de acordo com o relatório apresentado. Deputado Ricardo Faria, deputada Marília Campos, aprovado o relatório. A presidência suspende essa reunião por tempo regimental. Obrigado. 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 Obrigado.